E aí E aí Bom negócio é o seguinte O pau vai comer solto aqui agora E moçada todo mundo pra trás É o pau vai comer solto aqui O cara sempre vai comer aqui Vamos levantar o pau dessa merda aqui hoje Ô meu estaria tá bugado Gente hoje em dia tudo tá bugado Quando eu broxar eu vou falar Ah meu pinto bugou aqui Caramba Caramba Muito obrigado Tô Tô trabalhando pra ir pra Paracendos Nossa Cadê o vagabundo? Ele vai pular, vai pular, ele quer pular, eu tô sentindo Ele quer pular Pula filha da puta Ah não vai pular, então eu vou O granado assustou ele Olha ele tá indo aí Ai meu Deus Porra filha Tinha uma retaguarda Ai vou morrer Que que tem minha retaguarda? Tá querendo minha retaguarda, Khalifa? Que porra Que porra é essa rapaz? Nossa essa Ah É jogar LOL É bicha? Não sei, talvez O que que você fez? Caralho, caralho Eu devia ser banido do jogo pelo que eu fiz agora Não, eu errei todos, todos os tiros de última palavra cara Olha lá Ah vou Que? Caralho Putaria mano Meu Deus cara Pelo amor de Deus Cheguei Cheguei nessa porra Tá vindo, ó Tá vindo Ai Ai meu Deus o titã ali ó Mata, mata Tá foda bicho Olha lá cara Ah vai se foder Vou jogar com Quer ver só? Pera aí Agora Agora vou jogar sério Mano, eu não quero mais sério Vou puxar o cabo Não Ai é feio Eu Eu Não to conseguindo pescar mano Tô com sono Tô cansado Eu não gosto Eu não gosto Eu não gosto de morrer Eu não gosto de morrer Nem vem filha da puta Tenho uma ideia do cara aqui Caiu pra você Carlos? Caiu Porra, você tava do outro lado do mapa, Zona Ah não Ah Esse gibimba dando spawn comigo aqui, vai pra lá Esse cara joga LOL, manda respost encoxando, cara Amor de Deus O cara pegou pesado mesmo, é sério Nossa, o cara já queria estar aqui Eita, halt tá nervoso Caralho Tô muito ruim, cara Porra Vou gravar meu vídeo aqui pra você depois Atrás, Felipe Nossa senhora Desespero pra usar a bomba nova em mim? Putaria Ó a Zona B, caiu, caiu, caiu a Zona B Pegar Fui eu? Nossa Gablau Não sei como eu não morri, cara Ó então Olha o que tá dentro da bolha dele Não dá Agora deu Puta Puta que me pariu O gibimba O gibimba Passa o delivery aí rapidinho Não, o gibimba Não faz isso não, o gibimba O gibimba O gibimba Não, o gibimba Passa agora aí O gibimba Te leva pra pegar o fuzido da Estranha Faz isso não, o gibimba Ele vai me quicar Não Pô gibimba Passa o delivery aí, o gibimba Rapidinho Não, o gibimba Tô pedindo, cara Faz isso não, cara O gibimba Te leva pra fazer escola Eu também te levo pra fazer escola Eu te dei um monte de estranha Como se desse pra passar, né Porra Engraçado O gibimba Quando você morrer Passa o delivery do gibimba Não, faz isso não, pô Não 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 Não, não Não, não O gibimba O gibimba Não passa não O gibimba O carilho Paga um cinema Pai Pai Não, moveu eu pra líder O carilho Passa o delivery Pai Deus Te dou o jogão negro Que eu achei na casa da minha avó Te dou o que? Não Não, olha Você tá voltando pra casa já, porra Não é já me passar Não, eu vou segunda-feira, cara Ah, velho, sacanagem Porra Porra, então eu dei a bomba nova no califa Eu achei que eu dou sua palavra, mano Olha lá, hein Será que eu perdi um vídeo de sua palavra? Tira o dragão negro Cara, você tem o dragão negro da hora, né? Ó Porra Tira o dragão negro da hora, né? Obrigado.